Olá pessoal, bom dia, meu nome é o Ibirá Bernardi, sou aqui de Curitiba, a pedido do amigo Thiago Leitão, convite, estou aqui para mostrar um pouquinho da minha coleção. Eu moro aqui num apartamento, num garden, então eu tenho esse espaço aqui aberto do lado do apartamento, onde é que eu montei essa pequena estrutura para acomodar a minha coleção. Então, preferencialmente eu trabalho com plantas pequenas, trabalho com xoim e mamê, algumas poucas plantas maiores aqui no fundo, depois vou passar para vocês verem. E vamos lá, primeiro de tudo, super obrigado ao Thiago que está fazendo um baita trabalho em divulgar a arte do bonsai para todo o Brasil e dando espaço para os bonsaistas mostrarem um pouquinho do seu trabalho. Vamos lá então pessoal, valeu! Começando aqui, mostrando então um pouquinho do geral da coleção, aqui tem uma criptoméria, talvez seja uma das maiores plantas que eu tenho ainda sendo trabalhada, está num vaso grande, fica aqui na entrada. Depois eu tenho lá de cá as coníferas todas, porque é onde é que pega a maior parte do sol, a maior parte do dia. Lá no fundo eu tenho as plantas um pouco maiores e aqui eu tenho as que não são coníferas, que é onde é que a incidência de luz é um pouquinho menor. Separei algumas peças para mostrar para vocês aqui e vou passar, espero que vocês gostem, tá? Começando aqui, eu tenho um ficus, num vaso japonês Shibakatsu, é um ficus que eu gosto pra caramba dele, está há anos comigo na coleção. Esse ficus foi do Egber Yamagami aqui de Curitiba no passado, é uma planta super bem trabalhada, porque não tem mais nenhuma marca quase de cicatriz, de ferida. Está numa ramificação precisando, uma aramação, mas é um exemplar que eu gosto pra caramba. Aqui tem uma pequena azaleia satsuki, num vaso chinês, uma outra azaleia essa comum, num vaso que eu mesmo fiz, uma cereja do Rio Grande num vaso onodera, precisando também ser aramada. Um outro ficus nerifolia, esse sobre a rocha, há muitos anos essa planta já está comigo, praticamente engoliu toda a rocha, num vaso onodera super lindo, fosco. Ela tem uma pequena orquídea aqui, que nasceu meio que por conta, talvez vocês consigam enxergar, está toda cheia de flores nesse momento. Um outro ficus que eu gosto pra caramba, é esse pequeno nerifolia, é mamê também num vaso Shibakatsu de Tokonami. Uma planta bastante interessante, feita de estaca. Aqui tem um eleagnus, num vaso Hattori Tokonami também. Dando mais uma geral, tem algumas caliandras, tem aqui uma calicarpa num vaso onodera super bonito, combina demais com as folhas, quando elas estão todas amarelas e com os frutos também. Um ficus organensis, num vaso onodera também, que eu tenho uma mameles num vaso que eu mesmo fiz. Um acermia sama, desculpa, um acer de sojo com as folhas verdes nessa época, num vaso Izumi, uma planta bastante antiga. Adquiri essa planta de um antigo colecionador aqui de Curitiba. Uma outra azaleia, raiz sobre a rocha, num vaso onodera. Um carim, pseudocidônia, em processo de trabalho. Essa planta veio do Hidaka muitos anos atrás. Um pequeno bosque de piteco, numa bandeja japonesa super baixinha aqui. Um bosque de 11 plantas. Aqui eu tenho uma figueira, uma figueira que veio importada da China há algum tempo atrás. Ainda sendo trabalhada, ganhando um pouco pra recuperar força, num pouco mais de espaço nesse vaso. Uma outra planta que eu gosto muito é um branquilho, nativa nossa aqui do Brasil. Uma planta, o Marcos Rípica, que começou o trabalho dessa planta aqui, destaca há muitos anos atrás. O Marcos me presenteou com essa planta, acho que há uns 10 anos atrás. Tá aí toda estruturada. Dei uma pinçada mais forte pra dar uma equilibrada na força dela. Aqui mais algumas coisas. Um ligustrão super antigo, num vaso de treinamento pra ganhar força. Um Kurumatsu, gosto muito dessa planta. Essa planta no passado foi de Regina Suzuki, depois o André Han que adquiriu, depois eu adquiri com o André. Aqui fica uma parte dos mamês. Então tem uma piracanta aqui, toda carregada de frutas. Vai ficar um espetáculo esse ano, vou ter que proteger dos passarinhos possivelmente. Uma gardenia. Um pequeno ligustro. Aqui atrás mais uma gardenia carregada de flores esse ano, com muitas flores. Pequena gardenia. Mais alguns Kurumatsu. Aqui na frente tem umas plantas pequenininhas também. Uma zaleia satsuki. Um cambuí pequenininho. Um pequeno piteco num vaso que eu mesmo fiz. Uma zaleia que fiz uma pinçada forte pra ela brotar com força aqui, raio sobre a rocha também. Mais um Kurumatsu. Alguns shimpakos. Esse é um Itoigawa com a madeira morta, super bonita, bem trabalhada aqui. Se não me engano, quem fez essa madeira foi o Edson Cordeiro, alguns anos atrás. Mais um Itoigawa, aqui tá faltando a cauda pra dar um destaque no tronco. Um Kishu. Um Pinheiro Negro. Um Kurumatsu. Mais um Kurumatsu que eu gosto muito. Essa planta aqui adquiri uns 5 anos atrás do Edson Felipaki. Muito bem estruturada, precisando de uma aramação. Uma aramação, um Comunes e aqui mais uns pequenininhos, né? Então, mais um Itoigawa, um Kurumatsu. Esse é um Procumbens que tá plantado na rocha. Tá meio cabeludo. Um Kurumatsu aguardando aí a próxima estação de transplante pra colocar num vaso menor. Um pequeno Kishu. Um Itoigawa, pequenininho, num vaso chinês. Um outro Itoigawa, esse feito ao porque, deste daqui. Ele era a ponteira de cima. Madeira morta bem trabalhada, bem estruturada, deixando essas ponteiras pra ganhar bastante força. Já temos um vaso escolhido pra ele. No futuro ele vai pra um vaso melhor. Aqui um pequeno Procumbens num vaso japonês. Acabou de ser pensado esse Procumbens aqui. Um pequeno jacaré também. Acredito que tá num tamanho Shoin. E mais um pequeno Procumbens num vaso Biguei aqui de Tokonami, no Japão também. Dando mais uma olhada geral no meu pequeno viveiro aqui. Como eu trabalho com plantas pequenas, cabe bastante planta. Bastante coisa aqui. Aqui uma Kinzu. Bastante antiga. Uma marca ainda grande da cicatriz que eu fiz. Ela praticamente ficou só com o tronco quando eu comecei. Num vaso orgânico que eu fiz também pra ela. Aqui tem algumas coisas para serem trabalhadas ainda, que eu vou separando aqui. Plantas que já estão num estágio precisando de alguma manutenção. Aqui tem uma pequena laranjeira taiwanesa. Ela tá perdendo as frutas já. Deu muita fruta esse ano. Tive que tirar um pouco porque tava já lascando os galhos. Aqui um pequeno espaço que eu tenho de terra. Onde é que eu coloco algumas coisas no chão. Então aqui tudo isso já são plantas bem adiantadas na sua estrutura inicial. E eu deixo elas pra ganhar um pouco mais de força. Então tem várias espécies aqui. Todas no escorredor. E depois que o escorredor começa a ter as raízes passando. Eu coloco nesse cantinho aqui. Pra elas darem uma bombada. Aqui algumas coisas feitas na rocha. Essas plantas aqui são acers. Então tem dois tridentes. Tem um acer nioicaede. Essas plantas quem fez elas foi o Chico da Bonsai Chama. Depois o Pepe da Pepe Display Bonsai adquiriu. E aí depois eu peguei com o Pepe. Darão excelentes showings. Todos raiz sobre a rocha de acers aqui. Um cantinho aqui. Pra quem tem um cantinho assim em casa. Dá pra aproveitar. Percebam que eu coloquei aqui uns 20 escorredores. Com várias espécies. Tem caliandra. Tem pitanga. Tem jabuticaba. Tem guajuvira. Tem húmus. Húmus corticoso. Tem celtis. Tem acer. De várias espécies. Aqui é pro futuro. Deixar dar uma esticada. Ganhar um pouco de corpo. Pra depois poder começar o trabalho de bonsai. Uma outra coisa pessoal. Que eu gosto pra caramba. São vasos. Então eu tenho aqui uma quantidade enorme de vasos. De vários lugares do mundo. Uma parte a coleção. E vai ficar sem planta mesmo. Uma parte tá guardando plantas. Uma boa parte foram vasos que eu fiz. Aqui tem vasos de todos os ceramistas do Brasil. Aqueles que eu já tive contato de adquirir alguma peça. Então tem vaso de todas as regiões. Todos os ceramistas. Bastante coisa japonesa ainda do passado. Aqui tem alguma coisa de biguei. Tem alguma coisa de shibakatsu. Tem vasos chineses também. De várias regiões. Outros vasos que eu ainda tô pra descobrir quem é o ceramista. Que eu não consegui descobrir. Vasos que eu fiz. Esse é de uma ceramista japonesa chamada Terahara Satomi. É uma mulher ceramista. Filha de um grande ceramista japonês. E aqui é uma outra paixão. Mais uma cachaça que a gente vai juntando vaso até não querer mais. E é incrível que quando a gente vai transplantar. Nem sempre a gente tem ainda o vaso certo pra nossa planta. Espero que vocês tenham gostado. Pessoal passei um pouquinho rápido. Falando um pouquinho da minha coleção de plantas. Um pouquinho da bagunça dos meus vasos aqui. Super obrigado. Curtam o canal do Thiago. E parabéns Thiago pelo trabalho. Super obrigado pelo convite. Forte abraço.